Acervo News.net Chegou barulho, tudo chamando atenção Camisa Rio Local No pé é o Nike Shops Calça da Cavaleira Eu tô partindo o bote E o brilho do cordão É o maior destaque Da mulherada fira Com o sol que tem na nave E lá dentro do baile Já tá formado o fluxo Só o whisky e balantines É a prima do luxo E não tem pra ninguém Se liga no refrão Novinha vem que tem Que eu tô na condição É que nós tá tipo patrão É só balada de elite Dinheiro, carro, importado Mansão e roupa de gripe É que nós tá tipo patrão É só balada de elite Dinheiro, carro, importado Mansão e roupa de gripe É que nós tá tipo patrão É só balada de elite Dinheiro, carro, importado Mansão e roupa de gripe É que nós tá tipo patrão, é só balada de elite Dinheiro, carro, importado, mação e roupa Onde tem vale eu vou, e eu vou no infinito E para as novinhas solteiras eu faço esse convite É que elas tão a mil, e eu tô com o milhão Onde eu chego, paro, tudo chama da atenção Camisa real local, e o pé ou na X-Shops Calça da cavaleira, e eu tô batindo o bote E o brilho do cotão, é o maior destaque Que a mulherada vira, e o som que tem na nave E lá dentro do baile, já tá formado o fluxo Só o whisky, ballantimes, é a firma do luxo E não tem pra ninguém, se liga no refrão Novinha vem que tem, que eu tô na condição É que nós tá tipo patrão, é só balada de elite Dinheiro, carro, importado, mação e roupa de elite É que nós tá tipo patrão, é só balada de elite Dinheiro, carro, importado, mação e roupa de elite Isso é bonde da riqueza, novinha Faz as tetas porque pode